Oi pessoal tudo bem hoje nós vamos brincar brincar e brincar vamos usar essa mão super legal do Power Rangers para fazer o que para abrir as nossas caixas surpresa é super fácil obedecer os cartões e completar a tarefa então vamos começar não precisa ter medo da mão minha filha tanto da qual que você vai escolher de jane o que tem aqui dentro tem um cartãozinho pega o cartãozinho para mamãe ler vai ter que fazer barulho de dinossauro como faz belo barulho esse ela tem medo tem duas luvas para o TJ e uma para a Bela Bela agora você vai ter que usar a luva é a próximo jogo e o TJ também o que você vai escolher de jane a roupa de mágico você vai ter que usar cada um cartãozinho não tem que colocar a roupa do mágico com a luva e e não pode tirar ué 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 e aí e aí e aí e aí Dois sapatos? Uau! Vamos ler o que tem no cartãozinho. E agora? Você pegou dois sapatos para o quê? O TJ vai fazer junto com a Bela, hein? É um sapato de menino e menino. Vamos lá. Vocês dois vão ter que ficar em pé, sentar cinco vezes com o sapato na cabeça. E aí, Lala conseguiu! E a Bela? Vai, Bela. Vai você agora. E aí! Mais uma caixa! E aí! Olha o que tem aí dentro! Me dá um cartãozinho! Come on! Você vai colocar a roupa do bebê em você. Você vai ter que falar Waka, waka, waka. O bebê! Waka, waka, waka! Se a Bela rir, você ganha um ponto. É a última caixa. O que tem aqui dentro, gente? Chega tudo! É uma carinha de engraçado. De smiley face. Bela! Você vai ter que fazer para o Lala, para o TJ, um silly face. Um rosto engraçado. Então, vocês ganharam o TJ Rio do seu silly face. Agora, vocês vão ganhar um bônus! O que tem aí dentro? Oi! É bom! Inscreva-se no nosso canal! E inscreva-se no nosso canal! Tchau! 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 Tchau!